Quatro pontos de Florianópolis terão sinais sonoros para aumentar a segurança na travessia de pedestres com deficiência visual. Vamos conferir também essas informações e outras também com a repórter Karina Copo, que está ao vivo comigo. Karina, boa tarde. Essas mudanças são fundamentais e importantes, não é isso? Bom trabalho aí para você. Oi, Dino. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Com certeza, é um avanço que vem aí para trazer ainda mais segurança para as pessoas com deficiência visual, que muitas vezes ficam inseguras, principalmente a atravessar uma faixa de pedestres. A gente convidou o Alexandre Farias Luz, que é coordenador de políticas públicas para pessoas com deficiência aqui em Florianópolis. Alexandre, boa tarde para você. A gente está aqui próximo de um desses pontos. Esse é um primeiro ponto, mas o objetivo é ter em outros lugares da cidade também para auxiliar as pessoas. Boa tarde. Boa tarde. Isso. O ponto inicial é esse aqui, com dois equipamentos, só que a Prefeitura vai espalhar essa sinalização por toda a cidade, tanto na região central, a região continental, norte, sul, leste da ilha. Serão vários equipamentos que a Prefeitura está adquirindo para poder estruturar esses pontos? Sim, são 100 equipamentos. Isso quer dizer em torno de 25 pontos, porque dependendo do local, são dois equipamentos, quatro equipamentos, oito equipamentos. Então, a gente vai conseguir atender em torno de 25 pontos já estabelecidos em conjunto com a Associação Caterinense e Integração do Cego. Para as pessoas poderem entender como que ele funciona. A pessoa com deficiência visual, ela caminha pela sinalização do piso tátil, né? Quando está chegando perto da travessia, ela consegue escutar já o bip de localização do equipamento. Chegando ao lado do equipamento, ela aperta. Pressione por três segundos para modo sonoro. Então, esse é o primeiro para explicar como que é a maneira correta de utilização do equipamento. Depois, ela deixa pressionado por três segundos. Travessia solicitada, aguarde. Então, nesse momento, a sinaleira está fechada para o pedestre, então ele aguarda, como qualquer outro pedestre. Ela não vai parar o trânsito nesse momento, né? Porque ele apertou o botão que o trânsito vai ser parado imediatamente. Não, essa sinalização, ela não faz antecipação do tempo de travessia, tá? Então, ele dá... Agora deu sinal. Significa que o abril... A passagem está segura, né? Então, abriu a passagem para o pedestre, então está seguro para a pessoa com deficiência visual fazer a travessia. E as pessoas com deficiência vão estar sendo treinadas para poder estar utilizando esses equipamentos, saber como eles funcionam, né? Sim, a prefeitura vai fazer várias campanhas publicitárias em relação de divulgação desse material. Além disso, a associação, ela faz já o treinamento com as pessoas com deficiência visuais. Então, existe um professor de mobilidade da associação que ele faz todo esse acompanhamento. E falando que esse equipamento é exclusivo para a pessoa com deficiência visual, né? Não adianta eu, você, a gente vir aqui apertar tentando passar mais rápido pela faixa que não funciona. Então, é só para garantir a travessia segura para a pessoa com deficiência visual. Além disso, a própria associação faz um treinamento com os usuários. Perfeito, Alexandre. Obrigada pelas informações. Por enquanto, então, está instalado aqui nesse semáforo entre o Terminal Rita Maria e o Terminal Central de Ônibus, o TICEM. E vale lembrar que aqui em cima também tem uma plaquinha com braile para as pessoas também se orientarem e poderem estar se informando do que está acontecendo, de como funciona. E também vale lembrar que equipamentos como este existem em várias outras cidades do país. Então, as pessoas com deficiência, se viajarem para outras cidades, vão saber como funciona lá também. Uma forma universal aí de garantir a segurança de quem precisa cruzar pelo cruzamento todos os dias e tem essa sensação de insegurança por não estar enxergando. Dino, volto contigo no estúdio do Balanço Geral. Então, vamos lá.